OI, 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 oi. Essa putaria a partir de agora, o DJ abertou o play. O play da putaria. Na favela do Pó, é ele que manda. Oilvooeyyyyyyyy oi, 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 oi oi, 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 oi. Pe harborpresa é do Z queensia Number for o mandelão. Aqui dentro das favelas, o esperá logo manda, Aqui dentro da favela, os peró logo manda Tu não vai escapar, vou te botar pra mamar Tu não vai escapar, vou te botar pra mamar Tu não vai escapar, vou te botar pra mamar Tu não vai escapar, vou te botar pra mamar Ela vai abaixando, ela vai levantando Ela vai abaixando, ela vai levantando Ela vai levantando É só putaria a partir de agora O DJ abertou o play, o play da putaria Na favela do Pô, ele que manda Aqui dentro da favela, os peró logo manda Aqui dentro da favela, os peró logo manda Tu não vai escapar, vou te botar pra mamar Tu não vai escapar, vou te botar pra mamar Tu não vai escapar, vou te botar pra mamar Ela vai abaixando, ela vai levotando Vai levotando, vai levotando Vai levotando, vai levotando Ela vai abaixando, ela vai levotando Ela vai abaixando, ela vai levotando Vai levotando, ela vai levotando Vai levotando, ela vai levotando Ela vai abaixando, ela vai levotando Ela vai abaixando, ela vai levotando